Música Bom dia, bom dia Tu gostou bom? Aveda, jaga song Yes Aveda, dia de benição Aveda, dia de benição Música Bicapá com Aveda, dia de benição Sim, você disse O que você sente com o bom pôr Vai bati-bicapá Bisa com o que o pôr Bota-bota rico Bota-bota svaque Bota-bota fuaque Bota-bota Bota-bota encorajado mesmo Aveda, dia de benição Bota-bota-bota sinta Bota-bota sinta Bota-bota sinta Agora eu vou te sentir que tu gosta de pagar de um outro. Ninguém gosta de pagar, ninguém gosta de fazer, mas eu não tenho minha solução. Mas agora eu me lembro que eu falo, lanta, lanta, lanta. Sim, lanta. Sim, lanta, lanta, lanta. Mas ainda não tem fim. E eu espero que nós passamos a luta, a luta, a luta. Mas eu acho que tem uma história. Mas eu acho que tem fim da culpa, para um motivo de uma notícia que eu recebi. Mas eu me lembro que não tem fim. Não tem fim. Mas não me desesperar, para sombra tão tempo que eu tenho vida, e tão tempo que Deus está a existir. E acabo, você sabe que está impossível que Deus o notícia. Mas eu acho que tem tempo que Deus está a existir. Tem tempo que Deus está a existir. Tem tempo que Deus está a existir. E assim, etc, etc. Mas não estava a existir. Mas não estava a existir. Tem tempo que Deus está a existir. E assim, eu acho que Deus está a existir. E assim, eu acho que Deus está a existir. Deus está tomando muito tempo para o caminho para o bem da vida. E assim, eu acho que Deus está vivendo o tempo. Mas Deus não está vivendo o tempo. E assim, eu acho que Deus está a existir. Deus está a existir como possível. Pois você tem a Deus E é o dono de sua vida Agora eu me ajude Eu me ajude Eu me ajude Eu me ajude Eu ajude Porque não tem fim Não tem fim Não tem fim Ainda Deus pode Seja uma coisa mais De minha vida Ela se abre Ela seja uma roupa Aqui E vai ser para você E vai ser para você E vai ser para você Me diz E vai ser para você Existindo Sete na nome A declaring Jesus Nós três E pessoal Esta é uma pessoa Antiga Ficou Não tem fim E não Só para que Sood no salifor de lokal que não está bem. Mas eu tenho que declarar que você tem um selo de um panão. Você tem um ventana de selo panão. Para você não compreender que você tem um esperança. Mas não está bem que você tem um ralo se acabou. Porque o mensagem de Deus é que você tem um ralo se acabou. O mensagem é que você tem um ralo se acabou. Senhor Jesus. Eu tenho um ralo se acabou. Busca um amigo comigo. Não tem opinião. de uma desesperação. Se não passar não sabe que tem um mensagem tocante de a palavra. Não tem nada que você tem que a palavra. Mas o bom ambiente é importante. E não sabe de uma mensagem realmente aquele gato para compreender como para cambiar o ambiente. Porque não sabia ver um beso aqui. Não sabia ver um beso aqui. menos que 30 de mensagem aqui. Ainda. Você não sabe de onde de onde é. Sorry. Um dia mais bom dia mas não sabemos se não tem que sentir se não tem que sentir a gente tem um pai que põe para nós fazer mas não se sabe porque é espírito e é um show que manda um saludo para todos porque é que eu quero dizer que a gente tem gente com o mestre de Deus agora que tem gente com desesperada não está mirando salida 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 fora da boa situação não está mirando salida eu não estou mirando salida Amigo e amiga cabra, Bom me saco e pego papel cabra, Passina bobo capta, No qual co to wodo pisar avementa. Me interessa per o Espírito Santo de Deus, Toca bo avementa. Mateo G3 da Bisa, Para isso não se não atende, Para isso não se não atende a parábola de sembrador. Se um hende tem a palavra de reino, E não compreende isso aqui, E mandado também, E darão colocar o wodo sembrado Dentro do coração, Baico ne. Hope de nós também iglesia, Assim é chamada iglesia, Mas não se não atende, E não pode entender, O quale que o wodo predica. Hope de nós saber Que vocês precisam ver E o suficiente para ver E para um momento, Para nós mostrarmos Entre as suasatyas que, O portuguesas, Então, E vamos fazer um erroje decidido, E para um momento, Amém, Senhor, me interessa para o Espírito Santo revelar-me coisas que não tem boa palavra. Revelar-me, Senhor Jesus, nosso pedido. Espírito Santo, venha a nós. É palavra de reino. Eu espero que nós temos uma predicção. Mas eu espero que nós temos uma predicção. Essa predicção é uma nossa emoção. Mas não é palavra de reino. Porque eu espero que nós temos uma palavra de reino. Eu espero que nós não compreendemos essa aqui. Onde eu pensei, é malvado também e arranca o que eu quero sembrar do seu coração. E isso é uma coisa que eu quero sembrar do seu coração. Canto de caminhando e mostraram. Canto de, se eu não compreender a palavra, facilmente é malvado, pode ser e arranca o que eu quero depositar. Mas então, se eu não compreender a palavra. Mas a parábola diz que é bom compreender o mensagem do reino E depois, o mister de revelação Então, o Adam e Eva Então, Eva não tem a revelação de palavra Então, Satanás para vir e a horta O que eu vou depositar em Eva Então, Satanás não vai ser o Adam Mas ele usa Eva para ir para ir para o Adam Então, o Adam é um mister Mas ele sabe que o Adam tem a compreender Bom, bom Bom, mira Que Deus avisa E Satanás não vai ser o dia Sempre Satanás usa uma outra via Para ir para ser bom Para ser bom para o mundo E para o mundo E para o mundo Agora, a gente está papiando E para o mundo Eu sinto um sonho Assim, forte aqui para mim Que a palavra que o meu pai Está chegando a certa horta Bom, você vai entender O que você pode ver Bom, você vai entender O que você pode ver Posso mais facilmente E o mundo Horta Ou arrancar For o mundo Na 20 de vez em quando Não sei de Mateus 13 Para as pessoas não conhecem É de vez em quando Na 20 E é só um custo E o meu mundo Sembra Arriba De De lugar Nang hendo de pedra Tá hendo Que Tatende E a palavra E me só Tá recebida Que o gosto O que você tem Tende Aham Wow Wait Bo Palabra Nang Me gusta Tende Wow O que é bom Duxi Maricibida Duxi Pero na 21 De vez em quando Sin embargo E não tem raiz Dens o mês Mas está temporário Para sombra Já Ressão Ou Para Escuchar Me Bo Está Cui Engoso Pero Desde Desprez Ora Surgi Aflicção De Bisabu Of Perseguição Para Couse De Palabra Mesora E Trompeca Que Mende Duxi Sacaba E Estado Nang Cubopor Hanyabo Aden Abon Not É Único Co Tapasa De Lo Qual Cubota Quere Cubota Pasando Ondo O Pibia Si Pero Vete Abon Sating Que Cubita Pasa Duxi Sacaba Ela Describi Tua E Posibilidade Nang Ela Mira Miles De Hende Quero Nossa 7.6 Billion De Hende Rive Planeta Aqui Que Mende Duxa Mira Más Cubo Que Mende Ela Mira Más Dibu Situa Sion I Menota Rebaja Bua Situa Sion Pero Lo Pasando Tien Solusión Tien Solusión Tien Mas 7.6 Billion De Hende E Kose Kou A Bota Pasando Deng Bonda Kere Deng 7.6 Billion De Hende Yung Hende Nó Pasa Deng Yung Hende Nó Pó Compre Deng Lo Qualcú Bota Pasando Nó Nó Está Papiando Dijos Haltísimo Co Acreia Tukos Dijos Tin Solusión Pabó Dijos Tin Solusión Pabó Ora Aflicción Bini Ora Persecución Bini Pa Cous Dije Palabra No Trum Pekar No Trum Pekar O Debi Sáwe E Sump Sim Mía A Wardo Sem Bari Baj Meme Di Mata Di Sump Pinha Ta Hende Kuta Tende E Palabra E Precupa Xon Di Mundo Aqui Kame Mende Bota Mía Kuh Rope Hende Ta Precupa Ku E Sistema Di Mundo Nema Bay Gasolin Matira 50 Florin De Gasolin E Koy Erra Bani Mita Tangki Nai Pero Mika Sabo Mako Rumpari Bia E Gasolin El El Acabe Tangki 50 Florin A In Si No Sanna Djal Luna E Di Kuma Kuma Teng Un Día 50 Florin Abai A In Me Teng Yega E Fin De Sim Man A In Me Teng Pasa Gente Luna Ta Konos Pobiba Ta Precupa Xon Di Mundo A In Teng Paga Telefon Agua Lacta Que Se Te Precupa Xon Di Mundo Ata No Saffia Seng Aki No Sim Paga Yabanda Ta Precupa Xon Di Mundo Anto Tim Bia Ta Kos Nang Externo Ko Abo No Pasi Nada Nage Pero E Ta Precupa Bu Pozo E Sistema Di Mundo Ta Operar Asini Ta Pase M Dibis Abu Ku Nimas Kekwako Biano Bin Ibai Ta Ong Sistema E Mundo Ta Operar Baudidye On The Bible Sabo 22 E Enganyo Di Rikesa Ta Hoga E Palabra Hoga 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 te brinca para não estar rico e tem gente que te acorre de um outro macho macho lucho mesmo para comprar que casa pode pensar onde é que te vive? tem gente auto fazer casa para sombra é auto te mostrar na riqueza para bom mirar de um engaño para sombra não te riquei e mundo te põe nos biba de um engaño onde nós quer comparar nos mes com outro pois nós pensar que o sistema está assim onde nós também tem quase mescos se minha amiga estudia me está me estudia me está no mesmo nível quando não está aqui quando não está aqui quando está aqui eu também me estarei mas eu não sei quando a biba ou a biba de um engaño onde está a biba está tratando de um keep up com a biba para que keep up com o engaño quando a biba de um engaño Kiko Kiko O enganho O enganho Não se beba no dinche Onde pensa E palavra tabisa E sumpinha E mata de sumpinha E este chocabo Onde não pode dar uma fruta Para isso E este saco de juice Este o agabo Para sombra Porque keep up Com o sistema De mundo A omei rinta Bom mister Cambia bom maneira De pensar E palavra de dios Não tinha um problema Dende Tu siminha A wadu plantar E tem mesmo O sumpinha Onde ele pensava Na 23 Mas É som Com o sumpinha A wadu sembrar Riba De de montera Tá errende Cu tá tende E palavra E tá compreende Kiko Mendi Não tem nada Malu Com a palavra de dios Não tem nada Malu Com a dios Pero tem dois Mas tem dois Cosas Que não Que te avisa Na 23 É o sumpinha É o sumpinha De montera Kiko Mendi É o sumpinha De bom Ambiente Anto É a palavra Bo Mestre Compreende O sumpinha O sumpinha De que O sumpinha O sumpinha O sumpinha O sumpinha Bota passando Dian situaçõn Com Bota Wado Rogar Com Bota Cai Dianha Trampa Dianha Mundo Com Bota Mia Com Cos Nang Temporada Dianha Temporário Bota Mia Com Piedra Nang Bota Nga Raiz Bota Tengo Pide Dios Tu Nami Compreende Mentu De Bo Palabra É Té Bisar Nam 23 Mas É Sumpu Sem Mia A Wode Sem Bra Ribade Anto Dem Bonte Ta E Rende Cuta Tende É Palabra Que Mene Nós Tengo Com Tende Palabra Anto Nós Tengo Compreende É Palabra Ropi Bianos Nó Compreende Palabra E A Si Palabra De Dios Ai Mis Acabe Coi Pero Nós Tengo Tende É Palabra E Més Tá Bonter Coi Diberdade Duna Fruta També Ita Producir Algum 100 Bés Outra 60 E Outra 30 Bés Más Tanto Que Mende Bono Comparabo Mes Co Outro Posso Cada Quem Ta Duna Su Més Cantidade De Fruta Abra Que Duna 100 Bés Camina Bono Ta Assunto Ta Duna 100 Abra Duna 60 Porta E Quizás 30 Pega Nós Que Ta Unto Que Team Ganador Nós Que Ta Unto Que Sum Coda Produz Machop Mes Pega Cada Quem Segundo Su Capacidade Até Homem Vista Segundo Su Capacidade E Abra Pensa Caba At Menta Menos Que Sum Não Vou Proposito Ta Otro Bo Proposito Ta Otro Den Dios Non Ten Quente Mas Of Menos Den Dios Ta E Proposito Kela Donabu Anto Baten Kumpli Kune Havim Ta Mita Reza Pa Dios Podunabu Comprendemento De Su Palabra Na Juan Dicinco Paso Anto Rope Importante Pa O Poc Cambia Bo Ambiente Bo Terra Mesta Bon Pa As Sin Bo Produ Si Fruta Anto Den Juan Dicinco De Bisabu Keda Demi E Ami Dem Bo So Mes Kosko Errama No Po Kaga Fruta Disumis Se No Keda Dem Mata De Wind Rife As Sin Bo So Tampouco Si Bo So No Keda Dem Mi Wow Ami Ta E Mata De Wind Drive Bo So E Ram Nang E Sun Kukeda Dem Mi Se Da Versículo 5 De Juan Dicinco E Ami Deng Dye E Se Ta Duna Rope Fruta Pa Sombra Separada Demi Bo So No Por Has Nada Da Kemen O Hende Bá Ding Problema Vos Kiko Nanta As Nanta Comisana Separa Fode Dios Anto Ta Algum Natural Pesso Adam Koe Fata Mas Ye O Naka Dim Problema Embez Kuna Arhal Seca Dios Na Abai Busca Nama Sistema Pega Dios Pó Medo Disso Gracia Arhal Bin Seca Nang Abai Miki Bisabu No Korge Bá Fode Dios Si Pero Vede Bosa Quanto Tempo Bosa Kiko Bosa Ton Bosa Kiko No Hala Fode Dios Posso Bonopra Sin Nada Sin Dios Si Pero Una Otra Sin Mal Nanta Bail Delante Amén Por No Passe Nada Sin Dios Si Si Hende No Kede Demi Eta Wodo Tirafo Mane Rama Eta Seca E Hende Ta Recorre Nang Eta Tira Nang De Candela E Nanta Wodo Kimah Nang Si Bosa Kede Demi E Mi Palabra Kede Dem Boso Si Mi Palabra Kede Dem Boso Boso a palavra de Deus não dá queda de nós antes de dizer pide tudo o que você quer e saque o que você quer para você que a palavra de Deus me cita de nós se porque você quer a palavra de Deus me cita de nós agora eu tenho a palavra o pensamento te muda o desejo te muda o ambiente te muda antes de dizer que é isso que eu quero para você na 8 de essa que eu quero glorificar que você carrega roupa e fruta e assim te demonstrar que você me disciplina quando você me cita de mami amei também asima o que você quer de amor eu vou dizer se você guarda o meu manamento você quer de amor quando você guarda o manamento de meu filho Porque Jesus também passou a fazer a mesma coisa. Mas ele guarda o mandamento de Deus. E a queda de sua mão. Jesus disse que o meu papo está com o bolso. Para que eu goste de fazer o bolso. E o bolso goste de fazer o completo. Que o meu papo está completo para o mestre. Para o mestre. Para o mestre de Deus. Como você muda o ambiente? Como você muda o ambiente? Há um tempo que eu estava tocando. Então, eu estou a diferente iglesias. Eu estou a tocar piano. Eu estou a dar adoração. Então, eu estou a tocar. Eu estou a tocar profetico. Então, o pastor tem uma palavra do Senhor. Então, eu vou falar com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Então, eu estou a tocar. Eu estou a tocar. Deus o cara. Você não pode olhar para o YouTube também. E está aqui para o YouTube também. Onde você sabe que você sabe o Episódio de Josué 1, versículo 8 você sabe que o livro que ele não apagou para a boca mas você pode meditar de dia e noite para você procurar de você conforme tudo o que você sabe para você para que o dia possa prosperar e o dia para que você tenha êxito. Quando você escuta o seu mensagem de seu pastor você escuta o seu mensagem de seu líder para que você se escuta esteja apartado e você medita de dia e noite. Para que você se escuta o ambiente você tem que vai de um outro ambiente você tem de um outro isolado mas você tem que apartado o mensagem e isso é mais que vai apartado o mensagem Então, agora eu vou apartar a minha mãe, eu vou estudar a palavra, eu vou começar a ler esse livro, eu vou começar a ler esse livro, eu vou começar a ler o meu propósito, o que é importante é que eu tenho stress na minha vida, eu vou assombrar que eu não tenho propósito, que eu não tenho visão. Por dia, eu vou ler um livro, onde eu vou olhar com um psicólogo ou a minha mãe, onde eu vou apontar um vídeo para mostrar o propósito da roupa importante. Para sombra, eu vou notar um propósito, eu vou começar a ler o stress na minha vida. E eu vou buscar um propósito. Eu vou buscar um vídeo. Eu vou ler esse livro, eu vou colocar um papel que eu vou apontar um propósito. Eu vou colocar um música que eu vou falar sobre o que é 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 o que é. Eu vou parar de escutar. O que é o que é o que é? Eu vou parar de escutar. Então, eu vou começar a ler o que é 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 o que é. Mas cada música tem um espírito atrás Então, o gospel tem um espírito atrás Então, eu tenho que sentir que o seu espírito não está assim Porque tem rádio, todo tipo de gospel Mas amanhã é a ser Mas amanhã é o meu casado não está ouvindo a música Mas não está ouvindo a música Mas não está ouvindo a notícia E uma notícia, uma emissora Nada, nada, nada Mas não está ouvindo a minha culpa O caminho é o meu pai Mas tem que stop, mas tem que apartar o mês Bom amigo, mas tem amigos que tem que apartar Tem família que tem que apartar Sim, isso é um ano dura, mas não está Mas se tem família que tem parasita Então, com o negativismo Você tem que apartar o mês Você tem que ser a boreia Se você tem uma batata Se você tem que apartar, você tem que ir buscando É cara de Deus Bom amigo, você tem que dar Rebecança Me ajuda mesmo com o atletico Você sabe quanto vai para a semana E agora você tem que dar Rebecança Para a semana e para produzir Você tem que dar E ainda não está Beis Está trem Para a semana e para produzir Minha cabeça A água é me rinda Um piscar E me sentar De água Se você quer Foda A água Ele não Queda Na vida Para passar E para Para Sua ambiente E tabula De água Se boquita é água E fordige E pare Não soube viver Por muito tempo E mata Se boquita é terra fordige Ou tem Ou tem Para ter Water Plantar Mas se boquita é E não Sobre Viver Para Muito tempo Me Me Sabo Que tem Auto Não Usa Gasolinha Pero Me Sabo Que Me Tinha Um Tata Rob Genioso Saluda Para Minha Tata Gasolinha Bira Caro Quero Mita Papiana Gosta Bira Tem 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 Que Gasolinha Bira Caro Hatchback Pero E Linha Gasolinha Mesclar Contigo Que Rosin Para Que Gasolinha Tinha Mas É E E O Pesado Quando Viva Para Tras Candela E Tis Para Candela Passo Me É Alto Na Waddle Tra Para Para Usa E Kero Zing An Que Como Mesclando Basta Kita Passo Bato Kumisa Kumisa Kuntiga Kero Zing Desperse Kumi Bating Bota Mitaku Kero Zing Sombra Sombra Kero Na Finale Kwenta E Auto De Danya Kero Mende E Ambiente E E Importante E Comestible Kero E Auto De Usa E Importante Mende Kero Mende Mester De E Ambiente Para Que Viva Kero Mende Su Ambiente De E Atmosfera De Dios Se você não está de mim, você não pode fazer nada. Se você não está de ambiente de Deus, você não pode fazer nada. Gente, me estica de um almo espiritual. Fascina é por prosperar e ter êxito. Você pode funcionar, mas você não chega seu potencial e você não está de ambiente corretivo. Você não pode pensar que você não está de bom. Você não está de frente, você não está de frente, você não está de frente, você não está de frente. Mas tem 7.6 bilhões de pessoas e mais. Mas cada um está diferente de Deus. Deus nos criou cada um diferente. Deus nos criou cada um aparte. Porque o local está de funcionar para o outro e não necessariamente está de funcionar para o outro. O resultado é produzido na mesma área e não necessariamente o outro também está de produzir ou produzir mesmo tanto na mesma área. E assim, nós estamos comparando os meses e chocando nos meses para nós não compreendermos de Deus a Palavra. É questão, eu e me rinda. Eu amo. O que é que nós estamos vivendo de um ambiente robês? O que é que nós estamos vivendo de um estresse? O que nós estamos vivendo de um estresse? E nós estamos vivendo um estresse? Eu estou vivendo de um estresse? Eu estou vivendo de um estresse? Sim, o mundo está funcionando, temporário. O que é fim? O que é fim? O que é fim? Hope por logo, de um certo sentido. O que é fim? 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 Eu tenho um plano com a vida. Se eu me lembro de um certo sentido, que não tem mais saída. E por outro quadro? Para a sombra, o mestre está em um ambiente correto. Eu estou chamando para mim. Sim, tem diferentes maneiras que eu vou poder nascer. Como para uma brilhante, uma rota do que você. Para você não tem maneiras que Deus aplane a pavos. Então, eu vou pedir para compreender a sua palavra. Então, eu vou compreender a sua palavra. Eu vou pedir para a sua palavra. Eu vou pedir para a sua palavra. Para mostrar para a sua palavra. Eu vou pedir para a sua palavra. E o que eu vou pedir para a sua palavra. Para ser próspero e exitoso. Eu vou pedir para a sua palavra. Eu vou pedir para a sua palavra. Então, eu vou pedir para a sua palavra. Então, eu vou pedir para a sua palavra. Então, eu vou pedir para a sua palavra. 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 E o que eu vou pedir para a sua palavra. E o que eu vou pedir para a sua palavra. E o que eu vou pedir para a sua palavra. E o que eu vou pedir para a sua palavra. E o que eu vou pedir para a sua palavra. E o que eu vou pedir para a sua palavra. E o que eu vou pedir para a sua palavra. E o que eu vou pedir para a sua palavra. eu gostei, eu me acreditava quão importante é a conferência Your Kingdom and Assignment está. É muito importante. Eu me acabei de ouvir algo quando eu me acabei de ouvir. Saludo! Dia 9 de 10 de junho próximo, Life Changers está organizando uma tremenda conferência do reino do edificio de Arise Church, situado na Muisenberg, Sainte-Jacobs. E o título de a conferência? Your Kingdom Assignment. Bom mandato do reino. Então, já sabra dia 10, para todos os ordem do dia, minha pessoa tem honra de apresentar e compartilhar com você o que comporta o obstáculo. Como você trouxe de manifestar o reino que sem limite e tudo o que te agrada a Deus, para você crescer diante da minha vida. E para você experimentar o meu exame. Para o reino, para você experimentar isso aqui. Eu te invito a não perder. Minha mãe está muito emocionada para o dia aqui. Então, eu tenho honra para me apresentar e compartilhar com você. Tudo o que, como minha mãe, a Sina e a Sina juntos, nós podemos crescer no princípio do reino. Tchau, tchau. Nos dê um cita. Já sabra dia 10 de junho, para todos os ordem do dia. Nós vamos ouvir o profeta Jósofine Bakhuis. Então, eu sei também, e também está presente na conferência, você é uma mesa miracão, e é uma mesa assinante para a conferência aqui. E para o lado, nós vamos com o pastor, Edo, Emmanuel, Edo, Apostol Emmanuel, e então, e também vai fazer, um, e a sessão que ele fez o reino de Deus. Então, eu também vou fazer uma introdução para o que eu compreendo é o reino de Deus então é conferência aqui não pode perder se você tem alguém que vive com stress se você tem alguém com nossa maior salida se você tem alguém que não tem propósito em vida é conferência aqui é conferência aqui é conferência aqui isso vai mudar a vida isso muda a maneira de pensar isso muda pois é nossa própria a canção de religião a religião tem um certo caminho mas o reino de Deus é o reino de Deus viver em um ambiente correto então pensei cada vez o reino de Deus é 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 o reino de Deus para somar a gente é o reino de Deus é o reino de Deus mas o reino de Deus não tem o mesmo conceito eu vou te ver é o reino de Deus é o reino de Deus que você tem um bom mas eu falo que você não gosta de ter meu pai mas é importante para você ouvir também é o reino de Deus é o reino de Deus para você compreender tudo o que você tem sobrado depois em 7696 eu vou te mandar flyer para o e também eu vou te registrar eu vou te encontrar e eu vou te encontrar também que eu já sei que eu vou te encontrar é um full conferência onde eu estou por nada por nada é um full conferência onde eu estou por nada onde eu quero saber como é dia já sabe se eu não vou para casa você está na Muisenberg já não sei para o pai dizer outras semanas mas tanto para eu reservar comida para o porto para o país chiquito 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 5 florins 750 nós está bem lá para nada caro onde você diz para o povo comerado beber algo onde você pode não se pode seguir porque é importante para o povo vir a conferência aqui eu vou te encontrar outras semanas mas o que eu me seguir o papo eu vou te encontrar o que você pode passar já sabe já sabe já sabe já sabe eu vou te encontrar para um spot onde eu vou te encontrar life changes ministry está invitado na e-conferência Your Kingdom Assignment dia 9, 10 e 21 de junio já viena noite metade 8 pastor Whitney Marta lojabri já sabra maginta metade 10 co apostol Emmanuel idu directamente for de Holanda todos já tarde nos 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 dici especial locación centro diplomático Cosao na caia Nueva Esparta Meusenberg para más información ebnos na 6 70 96 26 9 10 y 11 junio conferencia Your Kingdom Assignment Vamos revivar nos comercio de ciudad Já sabra maginta 13 junio de setor para Nueva nos cana canta e has oración for de Wilhelmina Plain de Caya Nang de Punda 5 o guitarra 4 maraca o tamborei 5 o jatari nos to para Brion Plain para cana canta e has oración de Caya Nang de Otra Banda Bingo Kitarra Quarta Maraca of tamborei App Life Changers na 6 70 96 26 Si Kermen Baskuja e spot to kante de conferencia non sapei papi ot si mas o dici pero den en las minuut aqui me ké papi to kante di lo kag pasa dia 3 de juni ta hop importante di os papi kumi ima papi diferente bia anto nos papi over the high places luganang de adorasyon idolatria et cetera et cetera anto nos sabay subisero tam per wak di os nam dia 3 di uni pa assina mi po bai din o ciudad vos ma papi kubo snaren over di ninive con importante ciudad apatatapa negoci want de corso tam et un ciudad rope importante pa negoci hollanda ke corso merka ke corso venezuela ke corso pa som et importante et un un país un driehoek manera nos sinja din west indice company anto tem hinda corso ta importante bot mire koe holandes nan ta usando corso komo un hub pa nan pu yega kaminda nan ke yega e nos mire antes kong prosperou nos suida tab tat pero hopi kosa kai e hopi kos kai tapo motivo ku nos abandon na estruktura di dios e dios amustrami esaki e nos tabai dil kue esaki nos tabai dil kue esaki et informa kono sabai dil kune misako ting hopi kaminata di brand wear di kiko di ton kayong kayong bong bong pero esaki nos at simplemente un kaminata kono sabai bende pababa kese nan on to kondisyong no et un kaminata kamin nos sabai pon un statement pa nos po revivar nos pa yis nos siudad mike evitabo dia tres de yuni kuta jas sabra me hinta seto pa nu e bo nos lota den will min plane anto nos tin ruta nos tin tres ruta kun nos lo ba kana y nos lo ba as oras shon no mal dis shon e tiendanang no nos bayas y oras shon pa si na espiritu santo po kore kutur e potenxal e e e e espiritu na idolotria kutin denos pa yis pero tam denos suyedat antes nos pa yis pah tata prospero nos suyedat tata prospero e dios ta haña ku es suyedat y kusou ta importante y nos tin ko obedecer lo ko dios amana nos hazi kame nelo no bai biro un marcha di caminata per ed bai biro un marcha caminata nose bai orasio caminata emina 6 setenta 9 6 si bota me kita parte dia saka si bo canta si bo intercedor si bo pot kitarra maraca tambore en wap pabotei set to minta nos lo comisa pa yis un ywela mina plane pero 5 dia tardi tam nos lo hazi pero pa yi kaya nang de otra banda want nos si botei grupo kubake do me yamami please yamami share tambore anteriore pa nos potar junto pa nos pot revivar nos ciudad ti un par e cosa que nos pendiente y no dia permite pa por as saque pero si no bai dor mes e cosa ex con nos creasi e punto ta pa nos po has oración pa revivar nos ciudad anteri si botebisa bo kete pero bono po kana bo pota stationer tambe na wil mine pleng anteri atardi na brian pleng y has oración na e kuyosco mi kebis sabo ko a era tempo pa nos po cambia nos ambiente e te pese me te espero que me hai un chance más na radio que nos po propagandai saque de noticia of algo pero mi kebis sabo ta importante pa nos unir juntos y cambia nos ambiente de nos ciudad no lúbida 19 10 de sun e conferencia your kingdom assignment hope importante pero ya sabra 3 de juni tam it hope importante pa nos pop para como pueblo yuna yuna ante yori pa nos po has orasyon oso cambio miste bin din e pais aki ta basta ko kos nan fake ta basta ko distrusyon yos te pai reviva tanto abo i tam e nos ciudad ab minas 76 96 26 kóda registrata a mi per conferencia per mandami app 76 96 26 life changers se presenta 7 áreas de riqueza tur jarasong de 6 hor pa 7 di ma inta na rádio mas 99 riqueza spiritual riqueza fisico riqueza social e hopi mas pa mas informacion app nos na 6 70 96 26 botanbe que prosperan tene 7 area nan aqui escucha posir bidon vitni marta tuja razo ma hinta na radio mas no perde e na sombra de ruch chale chale chale